Nathanael, vem aqui comigo, me explica uma coisa. Ei, calma, que agitação é essa? Você está nervosa aqui, Nathanael. Tudo errada. Bem que eu estava desconfiando. Me explica o que é isso aqui. O quê? O que é isso aqui? Me diz o que é isso aqui, Nathanael. Cabelo. Cabelo teu. Que cor é esse cabelo? Cabelo teu. Que cor é esse cabelo? Vermelho. Bem que eu estava desconfiando daquela tua amiga Patrícia. Bem que eu estava desconfiando que tinha alguma coisa. Você está divulgada em Patrícia? Sim, sim. Como é que o cabelo dela foi parar aqui? Amanda, tu sabe o que aconteceu, amor. O que é que aconteceu? Amor, o vizinho, aqui. Tá, vem ele. Bota a culpa no vizinho de novo. Calma, amor. Ele fez um negócio que tu nem imagina. Ele botou uma trança na cadela dele. Sim, o que é que tem? Naquela cachorra aqui, Nathanael. Ela entrou aqui em casa, ficou brincando. Quem era? Ela deixou? Era vermelho. Isso aí é vermelho, não é nem ruivo. O cabelo de Patrícia é ruivo. Isso aí é vermelho. Isso aí é de nalho. Pega aí pra tu ver. É de nalho isso aí, Amanda. Chegou, tomei um susto. Agora tu quer me matar, Nathanael. Tá vendo, tu? E tu pensei que o deputado ganha em tu, Amanda. Pensei que era outra coisa mesmo. Eu sou um homem fiel, rapaz. Fiel a você. Que alívio.